Olá, bem-vindo aos dias da bricolagem. O meu nome é Pedro Patrício, trabalho nas cintas Robelac e vamos ter aqui uma pequena demonstração de como pintar metais, madeira ou metais. Para começar, antes de efetuarmos a pintura, combina verificarmos, vamos falar primeiro dos metais, qual o tipo de metal que a gente vai pintar. Existem basicamente dois grandes grupos de metais, metais ferrosos e metais não ferrosos. E dependendo da característica de cada um, o esquema de pintura que vamos ter que proceder é diferente. Ou seja, vou dar, tenho aqui dois exemplos. Este tipo de metal que eu tenho aqui é um metal ferroso. Como podem ver, é a base de ferro, ganha ferrugem e é considerado um metal ferroso. Tenho um esquema de pintura próprio. Este metal que eu tenho aqui é galvanizado, já é um metal não ferroso. Galvanizados, zincados, alumínio, são considerados metais não ferrosos. Ferro, aço, o aço inox também é considerado metal ferroso. Por isso, temos que primeiro identificar o tipo de metal que temos para podermos, agora a seguir, executar uma boa pintura. Vamos começar pelos metais ferrosos, que são os mais fáceis, o esquema de pintura é mais fácil e menos trabalhoso. O que é que a gente tem que fazer para pintar um metal ferroso? Temos, por exemplo, temos a nossa gama de Amerite, que, por exemplo, é um esmalte, diretamente, de aplicar direto à ferrugem, que o único cuidado que temos que ter é passar uma lixazinha, que também tenho aqui, ou uma escova de arame, ou qualquer coisa desse género, só tirar esta ferrugem que está solta, neste caso até nem tem muita, mas a ferrugem que está solta, o emborro, não é preciso arrancar a ferrugem, é preciso só tirar a ferrugem que está solta. Tínhamos que, com licença, tínhamos que passar uma lixazinha, só tirar esta ferrugem que está solta, limpar bem, que isto é uma coisa comum a tudo que seja pintura, o pó não é bom para a pintura, combina limparmos bem, e agora aqui é que também devíamos ter um cuidado, que é desengordurar o metal, a maior parte das pessoas limpa com pano ou com papel, mas depois não desengordura, e devíamos desengordurar o metal. E o Amerite tem uma vantagem, que é, o diluente que serve como diluição do material, também serve para fazer a limpeza da ferramenta e para fazer o desengorduramento do metal, podem perfeitamente usar o diluente do Amerite. pegar num panozinho ou num papel, umedecê-lo com o produto, e agora esfregar aqui na peça. E assim, temos a certeza que estamos a desengordurar o metal. Isto é um produto que evapora muito rápido, ou seja, a gente, depois de desengordurar, basta passar um pano seco e já pode proceder à pintura, não há problema nenhum. Como vocês podem ver, ele evapora muito rápido, o metal fica logo quase seco. Vamos abrir a embalagem. Convence-me fazer o meximento da embalagem, sempre é muito importante, mexer a embalagem. Atenção, o Amerite, ele pode ser aplicado de três maneiras, à trincha, à rolo ou à pistola. À trincha e à rolo, eu acho que não tem necessidade de o diluir. Se aplicar à pistola, tem que ser diluído a cerca de 15% e tem o diluente próprio, que é o que eu mostrei previamente, onde é o mesmo que usámos para fazer o desengorduramento. Vamos virar aqui um bocadinho para o tabuleiro. Basta um bocadinho, porque a amostra é pequena também, não vale a pena estarmos a estragar o produto. Vamos fechar bem a embalagem, tem mãos sujas. Vamos fechar bem a embalagem. Convém sempre usar umas luvas com este tipo de produto, que estes produtos não são a base solvente, pois para sair das mãos é preciso lavar com diluente e não é muito prático. Pegamos num rolinho, comece a ser aplicado ou com um rolo de pêlo de rato ou com um rolo de esponja. Pêlo de rato é este rolo que está aqui, está sempre pêlo rapado, um rolo de esmaltes. Ou com um rolo de esponja, agora cuidado, porque há rolos de esponja que permite usar produtos à base solvente, há alguns que é só a base aquosa. Aí tem que ter cuidado, porque se arranjarem um rolo de esponja para dar produtos à base aquosa, se der em um amerite ele começa a corroer o próprio rolo, convém ter sempre esse cuidado. Ora bem, vamos então fazer a aplicação aqui do amerite. Vamos pôr aqui, fazer aqui, vamos lá. Convém esticar a tinta sempre aqui nestas estrias do rolo, para que o rolo seja absorvido, a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme pelo rolo. E vamos fazer aqui a aplicação. Como vocês podem ver, é um produto que é muito fácil de aplicar, tem um excelente poder de cobertura, e trabalha-se muito bem. E depois tem uma vantagem, que eu vou já explicar qual é. Peço desculpa, só para poder também estar a olhar para vocês, e vocês verem o que eu estou a fazer. O amerite tem a vantagem, que apesar de ser um esmalte sintético, ou seja, apesar de ser a base sintética, tem a vantagem de que ele seca muito rápido. Ele ao fim de cerca de 30 minutos está a ser cotóquio, e passado 4 horas já pode ser repintado, já pode-se dar a segunda de mão. Porque ele a convém sempre aplicar duas de mão, porque ele convém ficar com cerca de 100 microns de espessura, para dar proteção ao metal. Um truque que eu também vos poderia dizer, eu trouxe aqui uma gradezinha, deixa eu só passar aqui o pano, eu trouxe aqui uma gradezinha para vocês verem, já com uma amostra pequena, infelizmente devido ao tempo e ao espaço, também não podemos fazer muito maior, mas eu trouxe aqui uma gradezinha, já pintada, opa, peço perdão, onde o ferro estava a se encher ferrugem por todo, e eu apliquei o amerito em várias cores, porque existem várias cores diferentes. Por exemplo, aqui nos sítios das soldas, ou aqui em cima que se vê melhor, eu aconselho, se for pintar de novo, o que é que eu consideraria ao cliente fazer? Passar logo no sítio das soldas com o pincel, logo, como se fosse uma de mão, primeiro no sítio só das soldas, porque é o sítio que tem mais tendência a ganhar ferrugem, percebem? Então passar com uma trincha no sítio das soldas primeiro, deixar secar e depois dar duas de mão na peça inteira, que assim estamos sempre a proteger-nos, de maneira a que a ferrugem não volte a aparecer. Como vocês podem ver, tenho aqui várias cores, o amerito existe em alto brilho, a maior parte das cores, depois existe em meio brilho, quatro cores, existe em forjado e em martelado, que são acabamentos diferentes, a proteção é a mesma, o produto é o mesmo, são acabamentos diferentes, dependendo do gosto do cliente. Ora bem, eu vou pousar aqui, pousar aqui a grade, também tenho aqui um catálogo, onde vocês podem ver as cores que existem no amerito, tenho aqui as cores de alto brilho, que são estas que estão aqui, as de meio brilho já são estas três, e depois tenho aqui os dois forjados, o preto e o cinzento, e o acabamento martelado, que é este que está aqui, que existe também em três cores, cinzento, verde e bronze, existe nestes três acabamentos. Ora bem, espero que até aqui tenha conseguido explicar, ou seja, para ferro forroso, usando o amerito, só temos que ter o cuidado, de aplicar, de, de, de lixar, de passar uma escovinha, a tirar aquela forrugem que está solta, desengordurar, e aplicamos o amerito direto, não precisa de primária, não precisa de subcapa, não precisa de nada disso. O amerito também já é um produto, com muitos anos de comércio, ou seja, já é muito conhecido no mercado. depois, temos agora a novidade, que é o amerito, supiria, eu até vou para usar aqui, que é mais fácil, se calhar, o supiria, o supiria já é à base d'água, o supiria já é um produto à base d'água, ou seja, e dá para aplicar em todo o tipo de metais, aquilo que eu vos disse até agora, que o amerito tradicional só dava para ferro ferroso, o supiria dá para ferro não ferroso, ok? Eu vou-vos também fazer uma amostra, para que vocês consigam visualizar, o que eu estou a dizer, e verem que é verdade o que eu estou a dizer, e vamos aplicar o supiria, por exemplo, aqui nesta chapa de galvanizado. Cuidados a ter, a primeira coisa que temos que fazer, na mesma, é o metal, como bem ser sempre desengordurado, seja ferroso ou não ferroso, como eu vos falei agora um bocado, como desengordurámos o metal ferroso, o metal não ferroso funciona da mesma maneira, temos que o desengordurar, e até o metal galvanizado, por exemplo, é um metal que, como bem ser mesmo, muito bem desengordurado, este processo que a gente fez agora, que nós fizemos agora, de desengordurar o metal, até havia de ser feito mais que uma vez, desengordurar, deixar-se cá um bocadinho, desengordurar outra vez, até deixar de sair o preto, se reparar, se passarmos aqui o pano, vai ficar preto aqui no pano, até passarmos o pano, e não viram nenhum resíduo agarrado, porque o galvanizado é um metal, que é muito difícil de aderência, se tiver gordura, ainda mais difícil é, como conseguem ver, combina passar o pano, ou o papel, até deixar de vir, qualquer resíduo, qualquer resíduo agarrado, ou metal, agora está feito, vamos pôr para aqui, fecha, tem aqui o rolinho, pegar na embalagem, mais um bocado de papel, peço perdão de estar assim, a demorar um bocado de tempo, mas são procedimentos, que temos que utilizar, e como é que mais vale perder, um bocado de tempo, no início, e ficar com o trabalho bem feito, do que tentámos apressar, e depois o trabalho não ficar, não ficar em condições, convém fazer o meximento da embalagem, como eu vos disse, neste caso, vamos aplicar o superior, o forjado, para que vocês também consigam ter, a noção, de um acabamento diferente, para não ser um acabamento liso, para que vocês possam ter essa noção, vamos aplicar aqui um bocadinho, está bom, chega que a placa é pequena, vamos aqui, peço perdão, vamos aqui, tomá-la, a minha embalagem, já é usada, mesma coisa, convém sempre, ir buscar a tinta ao tabuleiro, espremer aqui nas estrias, o mesmo procedimento, de agora há pouco, vai-se buscar a tinta, esperemos aqui na, na, nas estrias do, do tabuleiro, para que o rolo fique, com uma camada uniforme, por ele todo, e depois, executamos a pintura, com uma camada, 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 Convém deixar sempre um bocadinho mais material neste tipo de substrato Deixa-me só ir aqui Vou limpar um bocado o rodo, tenho que tintar mais E vamos agora aqui O supiri ou qualquer material no galvanizado Na primeira mão ele vai sempre ficar assim mais aberto, mais deslaçado É normal, depois era deixar secar e dar a outra mão correspondente Como isto dá um acabamento forjado, fica sempre com este picotadozinho Por isso é que se chama um acabamento forjado É tipo areado, perdoem-me a expressão E pronto, a nível de metais ferrosos e metais não ferrosos Já falámos de duas maneiras, dois esquemas de pintura para este tipo de metais Para metais não ferrosos existe outro tipo de esquema de pintura Que é a aplicação de um primário e depois um esmalte convencional Também se pode fazer assim, o supiri pode aplicar direto Embora eu ainda sou apologista que para materiais tão difíceis como o galvanizado ou zincado Ainda sou apologista que havia-se aplicar o primário Que é este que está aqui, o primalac Não é este, perdão, só é aqui O primalac deixar secar e depois aí sim aplicar um esmalte convencional Sou apologista disso porque é mais seguro, perdoem-me a expressão Eu tenho aqui uma amostra já com o primalac Porque o primalac tanto dá para madeira como para metais Como dá para azulejos Quem já viu outras demonstrações e outros workshops Já ouviu falar do primalac de certeza O primalac dá para metais, madeira, azulejo, PVC Adera a todo tipo de materiais E agora vamos falar Eu vou fazer uma amostra em madeira também para vocês verem Mas podia fazer exatamente igual no metal Que era exatamente o mesmo coisa que está aqui Que até já está aqui O primalac também numa chapa de galvanizado O primalac com um esmalte por cima Que vou-vos mostrar qual é o esmalte Já tenho aqui uma amostra, dá uma excelente lacagem E é muito fácil de trabalhar Aqui vou fazer em madeira que assim aproveito E falámos já das duas coisas que tínhamos a falar Aplicávamos o primalac Deixávamos secar E depois o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que passar uma lixazinha fininha 220 ou ainda maior o número Para poder dar uma despolidela ao material Porque ele fica sempre com um bocadinho áspero Puxa, principalmente se a madeira estiver crua Que é o caso desta, puxa sempre o revés da madeira E combina passar sempre uma lixazinha Para podermos amaciar e deixar um acabamento mais lacado Ora bem, para pegar na lixa Também, eu já tinha dito noutra demonstração Mas também vos digo hoje Não convém lixar principalmente madeira assim Que é o que a maior parte das pessoas faria Porquê? Porque não estávamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda E corremos o risco de começar a fazer covas na madeira E não deixar um acabamento uniforme Como é que a gente havia de fazer? Pegávamos na lixa Abrimos a mão E fica este dedo para este lado E estes três para este E enfiámos a lixa aqui no meio Depois, pousámos aqui a mão Em cima da lixa E assim Agora é que fazíamos o lixamento da madeira Porque assim estamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda Nunca corremos o risco de deixar covas É só mesmo dar uma despolidela Não é preciso fazer muita pressão Não é preciso fazer nada É só mesmo dar uma pequena despolidela Está Outra coisa que havíamos de fazer Limpar o pó Sempre Limpar o pó É muito importante Depois Vamos só pegar aqui Ai Vou precisar disto Eu vou precisar disto Vamos pegar noutro tabuleiro E noutra E noutra embalagem Vamos aplicar agora aqui O hobby do Uruacqua É um esmalte para madeiras e matais Com umas resinas Ele é de À base d'água Mas leva umas resinas acrílicas urotanadas Parece um palavrão Mas não é Que são umas resinas que apesar de serem à base d'água Têm muita resistência química E de desgaste Ou seja Resiste bastante a produtos de limpeza E mesmo a pancada ou desgaste Perdoem-me a expressão É um produto que como vocês podem ver É muito fácil dar Vamos fazer aqui a abertura da embalagem Para vocês verem ele dado aqui em cima Do Do Primalac Ele pode ser aplicado em madeira ou em matais Vamos roubar aqui um bocado de papel E depois também vou tentar fazer aqui Uma coisa engraçada com o Bosco Vou tentar fazer uma coisa engraçada com o Bosco Compar as mãos As mãos parece a guerra do Iraque É normal com tudo aqui Ora bem Mesma coisa, a mesma conversa Tirar a tinta Espremer aqui nas estrias do tabuleiro E vamos executar a pintura aqui Na madeira Está feito Uma de mão Vocês podem ver Tem muita cobertura Muito fácil de trabalhar Não marca muito o rolo E dá uma excelente lacagem Agora O que eu vos queria explicar também na madeira Era o seguinte Se a madeira estiver crua Ou seja, se for virgem Nunca tivesse sido pintada Nem invernizada Nem nada A gente havia também Em vez de aplicarmos o Primalac Podíamos aplicar uma subcapa Que é este produto que está aqui Ou este que está aqui A única diferença dos dois É que uma subcapa universal É a base de solventes A subcapa acrílica É a base de água A diferença entre os dois Também vos explico já A base de solventes dá mais corpo Mais enchimento Dá mais enchimento Disfarça melhor aqueles béis da madeira Tem mais corpo A base de água não tem tanto corpo Agora A base de água tem a vantagem Que passado 30 minutos está seca Pode ser pintada A base de solventes não Tem que esperar 24 horas Para poder ser pintada Agora Para a gente aplicar uma subcapa A madeira tem que estar em cru Não pode ter Não pode ter bernis Não pode ter nada E eu vou vos tentar explicar Aqui Vou aplicar Eu aqui apliquei o Robiduro Em cima de um primário Como vocês viram E aqui Vou aplicar o Robiduro Direto à madeira Porque ele também pode ser aplicado Direto à madeira Se a madeira estiver em cru Pode ser aplicado Diretamente à madeira A única desvantagem É que é mais difícil A gente dar um acabamento lacado Porque vai-se notar mais As imperfeições da madeira Percebem? Porque os primários O primalac Ou a subcapa Dá mais enchimento Cria logo uma base Mais uniforme Para que o esmalte Seja absorvido De uma maneira De uma maneira uniforme Eu vou aplicar aqui Para vocês verem Porque ele permite Há muito um mito Que na madeira crua A gente pode aplicar O esmalte direto Não há problema nenhum Pode não dar o acabamento Ou seja Podemos ter que aplicar Mais de mãos E não dar o acabamento Tão uniforme Ou tão lacado Como a gente quer Que há uma diferença Entre pintar madeira E lacar madeira São dois processos diferentes Vocês podem ver aqui Está aqui Mas conseguem ver Que ainda se nota Aquelas pequenas imperfeições Da própria madeira Por isso é que é sempre aconselhável Aplicar um primário Ou uma subcapa A subcapa tem a vantagem Como já vos disse anteriormente Tem mais enchimento Dá mais corpo O primalac Também tem a vantagem Imaginemos que tínhamos Um móvel emvernizado Uma madeira emvernizada Para aplicar um esmalte Se não quisermos aplicar primário Temos que lixar a madeira Até o osso Tirar o verniz todo Se não quisermos lixar a madeira Até o osso Perdoem-me a expressão Se quisermos só dar uma despolidela Podemos fazê-lo Desde que a seguir Apliquemos o primalac Porque o primalac Vai agarrar sobre o verniz Para que depois o esmalte Possa agarrar Em cima do primário Ficamos por aqui Sigo-nos os dias da bricolagem Onde vão aprender coisas A certeza que vos vão fazer falta No dia a dia Que vos vão ajudar No dia a dia Na nossa casa No nosso desejo Que temos de fazer bricolagem Na nossa casa Cada vez maior E continuem a sua neumonia E até a próxima E continuem a sua neumonia